Térgico mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Só que antes de começar o vídeo realmente falando aqui sobre o que a gente teve hoje e tal, de informações e tudo mais sobre o The Sims 4, eu vou pedir desculpas pelo vídeo de ontem do Notícia Sims número 9, eu falei sobre o criar um estilo, né? Eu falei ele como sendo que o Granham tivesse confirmado que seria uma ferramenta que estaria fora do jogo do The Sims 4. O que na verdade ocorreu é que ele confirmou que o criar um estilo ali não tá dentro do jogo do The Sims 4. Aí eu falei que eu queria que fosse que ele criasse uma ferramenta a partir do criar um estilo fora do jogo então, já que ele não está dentro do The Sims 4, né? Isso é o que muitas pessoas estão querendo, né? Até porque se essa ferramenta não vai estar dentro do jogo, ela pelo menos seja uma ferramenta fora, um programa fora do jogo, em que dê pra gente importar os objetos e tudo que a gente personalizou pra dentro do jogo, né? Então eu peço desculpas, eu até agradeço o Matheus, que é um inscrito meu, até no Twitter ele olhou e tudo mais, e viu que eu falei de uma forma mais ou menos que parecia com que o Granham tivesse confirmado isso, né? Na verdade não, então eu peço desculpas por aquela notícia. Então se você não viu a notícia Sims de ontem, tá aí na descrição do vídeo, vai lá, dá uma olhada que tá muito legal. E vamos começar o vídeo aqui e é nóis! Bom, a gente teve essa imagem aí mostrando quatro casas em que, até no Twitter do The Sims, né? E também no Facebook eles colocaram essa imagem falando qual casa que a gente achar mais bonita e também falando que na quarta-feira, isso mesmo, no dia 28 de maio a gente vai ter um vídeo mostrando o modo construção, né? Assim como a gente teve o Crate assim, a gente vai ter agora o modo construção. Provavelmente eles vão mostrar mais ou menos como é que vai ser o modo construção junto com o modo compra e tudo mais, né? Porque tá tudo ali junto. Tem aquela também, aquele iconezinho que parece vários catálogos de tinta pra gente ver como é que isso vai funcionar. Enfim, todas as nossas dúvidas vão ser tiradas a partir disso e eles podem também colocar algo a mais. Assim como eles colocaram no vídeo do Crate assim, né? Mostrando um pouco o modo construção, bem pouco ali, né? Eles podem também fazer um pouco do modo simulação, mostrando outras coisas, deixando a gente mais curioso. E quem sabe mais pra frente, como é que eles estão sempre lançando esse tipo de vídeo agora. Mais pra frente eu espero que eles lancem algum vídeo mostrando o modo simulação realmente, mostrando as crianças, um pouco mais sobre as outras faixas etárias e tudo mais. As cidades, né? Mas enfim, essa imagem agora mostra que quarta-feira a gente vai ter o modo construção, um vídeo do modo construção como a gente teve no Crate assim, né? E agora, como eu não sei que eu não contento, né? Eu consigo, eu vou lá e olho as imagens, tento observar o máximo de detalhes possíveis, né? Eu vejo nessa casa aí, que é a casa A, né? Ela é uma casa mais moderna e tudo mais, né? Como eu falei pra vocês, umas imagens que foram lançando lá atrás, quando o jogo tava anunciado lá na Gamescom e tudo mais. Eles mostraram mais ou menos umas casas modernas e tudo. Eu falei que objetos modernos iam existir e tudo mais e a cada vez a gente tá vendo os estilos de casas e de vizinhança, né? Diferente no The Sims 4, né? Como vocês podem ver nessa foto aí, né? As janelas não mostram o que tão dentro da casa, né? Bem interessante isso. No The Sims 3 a gente dava pra ver tudo lá dentro da casa. No The Sims 4 provavelmente eles fizeram isso porque os Sims, quando você olhava lá pra dentro, não tavam fazendo nada. Não tinha muita coisa ali, só travava um pouco mais, deixava o jogo mais pesado, né? Então eles deixaram mais ou menos dessa forma pra ficar um pouco mais leve. E acredito eu, né? Não sei, podem vir falar sobre isso em uma resenha futura, alguma coisa futura. E também, agora a gente dá pra escolher os tamanhos das plataformas pra casa, né? No The Sims 3 elas são um tamanho único. Se você quer colocar uma plataforma, você vai colocar ela e ela vai ter aquele tamanho. Igual vocês tão vendo aí a diferença dessas duas casas, né? Uma tem dois degraus pra subir e a outra tem mais degraus. Não me engano, tem uns quatro, cinco ali pra subir. Então a gente vai poder escolher os tamanhos disso. Eu sempre achei que era muito grande. Às vezes eu queria fazer um lugarzinho um pouco pequeno e eu tinha que colocar uma plataforma grande, né? Depois com o The Sims 3 caindo na noite, eles incluíram o palco, que seria palco entre aspas, né? O que daria um degrau a mais só, né? Então dava pra diferenciar um pouquinho ainda do terreno menor pro maior. Então acho que essa é uma ferramenta muito útil pro modo construção. E às vezes eu faço casa assim, né? Com esse tipo de plataforma e tudo mais. Então é uma adição muito interessante. Também queria chamar a atenção pra coloração do mato ali, né? Perto da casa. Quando ele chega perto da casa, ela tem uma coloração. Depois ela vai ficando diferente. Depois chega numa parte onde parece que tem o caminho pras pessoas. Parece que ele tá de outra coloração. Eu não sei se isso vai ser automático do jogo, né? Se ele vai colocar esse tipo de coloração automático. Ou seria algo da gente tivesse que colocar, né? A gente mudar a coloração do mato e tudo mais. Acho que provavelmente vai ser automático se a gente colocar ali um caminho. Vai ser, tipo, aqui vai ser um caminho. Então se coloca aqui, aquela coloração vai ficando automática. Perto, né? Dessa... Desse caminho ela vai ficando com uma coloração diferente. Então eu achei até que bem legal. Essa parte, né? Uma maneira um pouco mais diferente de criar as casas, né? Também dá pra perceber vários tipos de telhado, né? Tem uns telhados que vão meio que caindo e tudo mais. Também tem uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção. Na lateral direito da casa ali, né? Da foto. A gente consegue ver uma espécie de saída em entrada de ar. Alguma coisa assim, né? Em muitas casas tem um negócio desse, só que é menor. É quando tem um ar-condicionado, né? E ele é colocado na parede. Eu nunca vi ele no chão, né? Mas seria até interessante pra gente ver amanhã o que seria isso, né? Eu já vi algumas casas que eles mostraram pra gente com isso. Só que eu vi no telhado e tudo mais. E agora ele tá ali na lateral da casa. Eu não sei bem o que é. Seria bem interessante amanhã eles mostraram alguma coisa relacionada a isso, né? Nessa casa B, foi onde eu fiz a comparação com a última casa, né? Ela não tem telhado. Esse tipo de telhado ele é feito tipo com uma cerca. Só que umas cercas menores, né? Que você consegue colocar lá pra substituir o telhado, né? Ele faz mais ou menos uma laje e tudo mais. Eu sempre gosto de construir casas assim, né? E eu provavelmente com esse jeito novo de construir casas no The Sims 4 vai até ser mais fácil pra construir isso. Tem um código no The Sims 3 que a gente conseguia colocar uma espécie de quadrados, né? Aquelas plataformas que eu falei de aumentar o tamanho e tudo mais. A gente conseguia colocar a partir de um código no telhado da casa, né? Então ficava bem legal, ficava muito bonito e eu pretendo continuar a construir casas assim, né? Eu espero que eles mostrem amanhã mais ou menos como é que vai funcionar as casas sem o telhado, né? Eu gosto muito de construir casas assim e pra ver como é que vai ficar isso, né? A casa C, ela nos mostra arcos, mostra a fonte de água ali na frente da casa também, né? E umas janelas com uma espécie meio que de varanda, né? Eu não sei se a gente vai poder ir lá pra varanda, acho que provavelmente não. Mas vamos torcer, né? Pra que a gente consiga deixar os nossos Sims indo pra aquela varanda ali em cima da casa e tal. Porque fica até que bem legal, uma interação muito bacana. Porque se tem uma janela que dá uma saída, né? Pra uma varanda ali, eu acho que nem seria uma janela, seria mais ou menos uma porta, né? E que leva pra uma varanda, acho que seria legal os nossos Sims poderem ir pra lá. E aí eu já não sei se eles pensaram nisso de levar os Sims lá pra fora ou não dessa varanda aí. Mas seria até que bem legal também, né? Também dá pra ver vários tipos de chaminés, né? O que tudo indica, isso são chaminés, né? São três tipos de chaminés ali. Não dá pra ter certeza ainda, né? Só amanhã a gente provavelmente vai ver como é que são construídas essas casas. Mas se forem isso, a gente vai ter o tipo do final da chaminé diferentes, né? Pelo que vocês estão vendo aí mais ou menos. Ou se a gente vai poder escolher o tipo da chaminé, eu não sei. A gente vai ter que ver isso também amanhã. Acho que a maioria das coisas eu tô supondo, né? Eu tô meio que criando rumores pra gente ver se a gente vai ter amanhã ou não. E também o Sims Domination colocou um fato bem interessante, né? Essa pode ser uma versão modificada da casa, né? Ou da fonte lá da família novato do The Sims 1, cara. Faz muito tempo que eu nem lembrava disso. Nem passou pela minha cabeça. E que provavelmente ela retornará no The Sims 4, né? Então vamos aguardar pra ver amanhã algo de semelhança sobre isso também. Na casa D não tem muito detalhe assim pra mostrar, que eu pude reparar muito bem. Mas chama atenção pra uma sim que tá sentada ali, de amarelo, né? Provavelmente essa roupa a gente não viu ainda. E muitas das roupas que eu tô olhando dos outros Sims também, provavelmente a gente não chegou a ver todas elas. Então sim, vão ter muitas roupas que a gente não viu, que são inéditas, né? Aquele trailer do Crit assim mostrou muitas roupas, só que a gente vai ter muito mais que aquilo. Eu vi muitas pessoas falando, nossa, tem só isso? Mas não, tem muitas imagens que mostram lá os tipos de camisa. E a barrinha de pesquisa ali, a barrinha que vai descendo, né? Pra ver as outras camisas, ela é muito pequena. Então provavelmente vai dar uma porrada de tipos de camisa, uma porrada de tipos de roupa. Então, além daquele vídeo do Crit assim, eu espero que a gente tenha mais vídeos mostrando diferentes roupas que a gente não tenha visto, né? Ou cabelos que a gente não tenha visto, porque isso também ajuda na criação dos nossos Sims, né? Também eu queria deixar um aviso aqui pra vocês antes de terminar o vídeo. Se você quer ganhar um The Sims 3 no futuro e um The Sims 3 Cinema, o link na descrição do vídeo vai dar pra um outro vídeo meu, que eu falo de um concurso que eu criei, né? Agora eu sou parceiro da EA Games Brasil, né? E também da Warner Bros. Games. Então, eu consigo várias coisas nessa parceria. E entre elas é fazer sorteio pra vocês, que eu recebo jogos pra fazer sorteio e tudo mais. Então, olha lá. O link tá na descrição do vídeo se você quer participar. Lá tem outro vídeo também que eu falo, né? Pra vocês mandarem de 10 segundos pra uma surpresa que eu vou fazer e tudo mais. Então, olha lá que tá bem bacana. Se você não conhece o canal do BJ Produções, meu amigo, meu parceiro aqui do canal, ele faz vídeos bem engraçados, muito legais também. Tá na descrição do vídeo pra vocês. E é nóis, molecada. Não esquece de dar seu like, seu favorito. E se inscrever no canal se você é novo e gostar do conteúdo. E é nóis, até o próximo vídeo de The Sims 4 ou o próximo vídeo de série. Não esquece de curtir minha página no Facebook. Não esquece de me seguir no Instagram. Eu tenho Vine, eu tenho Snapchat. Tenho tudo. E é nóis. Fui!